Boa tarde povo de Deus, o Senhor me deu mais um louvor que ele é baseado na vida de João quando foi julgado na ilha de Pátio, hoje é o dia 27 de setembro de 2017, vou estar entoando esse louvor. Ao ouvir uma grande voz como de trombeta, eu estava abandonado pra morrer, mas quando virei pra ver, a surpresa aconteceu, eu vi algo surpreendente, minha alma se alegrou, porque quem falava comigo, foi aquele que morreu e ressuscitou. A minha alma está alegre no Senhor, Ele não me abandonou, nos momentos mais difíceis. Ele chega quando todos te deixou, no calabouço te jogou, pra morrer abandonado. Ele te diz, não tema, você vencerá, quando tudo aqui passar, no céu comigo vai morar. Quando vi aquele que falava comigo, como morto caia aos seus pés, mas com a sua mão direita colocada sobre mim, Ele diz pra mim, não temas, pois eu vim te acudir, pois pra sempre estou contigo, e pra sempre eu serei o teu Senhor. A minha alma está alegre no Senhor, Ele não me abandonou, nos momentos mais difíceis. Ele chega quando todos te deixou, no calabouço te jogou, pra morrer abandonado. E te diz, não temas, você vencerá, quando tudo aqui passar, no céu comigo vai morar.